Na nossa cultura atual, nós temos muitas falsas esperanças. O senhor falou aí sobre a esperança escatológica em Cristo, do Cristo que virá, do Cristo que reinará, esperança de que a vida não é só aqui. Até mesmo o que Paulo diz, se nós esperarmos somente nessa vida, de Cristo somente nessa vida, somos mais miseráveis todos os homens. Mas a grande questão é, para que eu possa identificar se eu estou na esperança certa, uma das coisas é que eu preciso saber quais são as falsas esperanças também. Quais são as principais falsas esperanças dessa geração atual? Em geral, tudo aquilo que não é Deus e que é colocado no lugar de Deus é uma falsa esperança. Absolutamente qualquer coisa pode ser uma falsa esperança. Desde coisas não religiosas a coisas religiosas. Se uma pessoa coloca, por exemplo, a profissão dela no lugar de Deus, a esperança toda dela está no emprego. Se ela perdeu o emprego, ela perdeu a esperança, perdeu a paz, perdeu a alegria. Se ela coloca toda a esperança na igreja, se ela perde a igreja, ela perdeu a esperança. Por quê? Tanto a profissão como a igreja, que são coisas boas, elas são boas, mas elas não podem ser coisas que equiparam-se à esperança que a gente tem quando a gente tem em Deus. Ou seja, é como se a nossa motivação maior fosse depositar a nossa confiança em algo que não pode sucumbir diante do tempo. Por que a esperança do cristão é verdadeira? Porque ela não morre. Então, quando as pessoas dizem, a esperança é a última que morre, o cristão está dizendo, ela morreu, ressuscitou e vive hoje e para sempre. Ela jamais acaba, ela jamais tem fim. Então, quando essa esperança é Deus, a nossa confiança, a nossa segurança não pode ser destruída. Mas se a nossa confiança está nos nossos dons e talentos, no dinheiro, no sexo, no poder, essas coisas vêm e vão, e com ela a nossa esperança também se vai.